O que é isso? Mais de cinco horas eu tô ao lado com você Finge que amanhã ninguém vai trabalhar Arrume um atestado pra gente continuar de boa Deitados, conversando demais, vamos fritar a doar Me conta mais um pouco de você Seu dia, como foi, quero saber Seus pais, me diz como é que eles vão Aqueles dois ali moram no meu coração Eu sei que sou o seu melhor amigo Eu sei que meu amor é infinito E cada vez aumenta mais essa atração Minha paixão Te surpreendo de um jeito louco Me conta mais um pouco de você Seu dia, como foi, quero saber Seu dia, como foi, quero saber Seus pais, me diz como é que eles vão Aqueles dois ali moram no meu coração Eu sei que sou o seu melhor amigo Eu sei que meu amor é infinito E cada vez aumenta mais essa atração E cada vez aumenta mais essa atração Minha paixão 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 Amém.